Música Os prefeitos que visitam a Assembleia Legislativa vão contar com uma estrutura própria de trabalho no Parlamento Catarinense. A Sala dos Prefeitos Genésio de Souza Goulart foi inaugurada nesta quarta-feira em uma cerimônia que contou com a participação de deputados estaduais, vereadores, prefeitos, entre outras lideranças. O espaço foi viabilizado por meio de uma parceria entre a Assembleia e a Federação Catarinense dos Municípios. Essas ações trazem o prefeito para próximo tanto da FECAM quanto da própria Assembleia. Nós quando chegamos aqui na Assembleia, se aquele deputado que a nossa referência não está, a gente fica à deriva. E quando tem um espaço desse para te atender como estrutura e tudo mais, é maravilhoso para a gente. A Sala dos Prefeitos leva o nome de Genésio de Souza Goulart, uma homenagem ao político que foi vereador e prefeito de Tubarão e deputado estadual por duas legislaturas, sendo o parlamentar mais bem votado naquela cidade. Goulart faleceu em março deste ano, aos 67 anos, por conta de uma doença degenerativa. Os dois filhos do político prestigiaram a cerimônia e enalteceram que a homenagem coroa a trajetória do pai. Não tem palavras para descrever tanta emoção de a casa pelo presidente e deputado Mauro de Nadal e o presidente da FECAM, o Clay Newton, da intenção, da iniciativa que tiveram de homenagear o meu pai, meu falecido pai com essa Sala dos Prefeitos. Então é uma honra muito grande, é muita satisfação que a gente está aqui representando o nosso falecido pai com muito orgulho. A Sala dos Prefeitos, no âmbito de um legislativo estadual, é uma iniciativa inédita no país. O presidente da Assembleia Legislativa destacou que a parceria deve consolidar a aproximação dos deputados com as suas bases, refletindo em melhores serviços a toda a população. Não tem como a vida parlamentar existir sem um contato direto com vereadores, que aqui na casa também já tem um espaço, sem um contato com prefeitos e vícios dos nossos municípios. Tem que ter esse elo cada vez mais forte, porque desta forma, conversando, dialogando, fazendo encaminhamentos com conhecimento de causa, nós vamos conseguir atender melhor as pessoas que vivem no nosso estado e até mesmo estruturar melhor o nosso estado de Santa Catarina para engrandecer e gerar mais oportunidades. Obrigado. 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 Obrigado.